E coloca-se, vamos à partida. Tudo pronto? A atenção foi dada. Partida para o terceiro par e o Copa ABC, PCC, Éguas, Gonçalo, Borges, Torre Alba. 2022. Tomando a ponta, PAP. Vai levando o meio corpo, um corpo inteiro. Lá por fora, Raio Ar em segundo. Por dentro, em terceira, a Olívia do Iguaçu. Em quarta, opção certa. Em quinto, aberta, a Luka Flávio. Forçou por fora, passou para quarto. Avança, tenta a terceira. Penúltimo, opção certa. E último, iluminada, quality. As competidoras vão pisando a seta, 2.500. E PAP, tag, ponteando um corpo inteiro. Raio Ar em segundo. Olívia do Iguaçu, meio corpo. Em terceiro, meio corpo. Lá por fora, Luka Flávio. Em quarto, iluminada, quality. Em quinto, cabeça, opção certa. Em sexto, vão pisando a seta, 2.300. Finais, PAP e Brassiano. Tem a ponta, Raio Ar em segundo. Olívia do Iguaçu, em terceiro. Luka Flávio, em quarto. Iluminada, quality. Em quinto, opção certa. Próxima, em sexto. Final da reta oposta. Vão dar início à grande curva. PAP tem a ponta, Raio Ar em segundo. Olívia do Iguaçu, em terceiro. Aberta, Luka Flávio, em quarto. Em quinto, iluminada, quality. Em sexto, próxima, opção certa. Vão passando da primeira para a segunda. Metrada, grande curva. E tem a ponta, PAP e fuge um pouco mais. Raio Ar em segundo. Por dentro, Olívia do Iguaçu, meio balançado. Em terceiro, Luka Flávio, em quarto. Opção certa, lá por fora. Em quinto, em sexto, iluminada, quality. Vão cruzando a seta, 2.700. Tem a ponta, PAP. O piloto da Raio Ar e deu uma sacadinha para trás. E avança por fora, Olívia do Iguaçu. Lançada por fora, em quarto. Luka Flávio, com torno à curva de chegada. E entram pela reta final da Copa ABC, PCC, Éguas. Gonçalo Borges, Terrell, Torre Alba, 2022. A PAP tem a ponta, Raio Ar em segundo. Vai se aproximando, avança por fora. Mas aperta, avança, opção certa. Em quarto, lá por dentro. Atua a competidora, a iluminada, quality. Pisar a seta dos 300 do vencedor. Raio Ar e fugiu um corpo inteiro. Opção certa, tomou a terceira, tomou a segunda. E avança por fora, na ponta, Raio Ar. Um de luz, vantagem, opção certa. Em segundo, Raio Ar e na ponta. Sai o tirano, 2, 3 e 4. Opção certa, em segundo. Look of Love, aqui por fora. Vai avançando, cruza a faixa final. Raio Ar em primeiro, segunda opção certa. Terceiro, PAP. Depois, iluminada, quality. Look of Love, até Olívia do Iguaçu.